o cemitério de trens uma verdadeira exploração no meio do mato aqui ó que louco onde era um trilho de trem ó tá vendo o verdadeiro cemitério de trens aqui olha que louco outro corredor e olha quantos trens aqui ó estamos preocupados pois nós estamos no meio do mato aqui ó nós estamos ouvindo voz e pisada atrás da gente aí galera olha isso que louco meu vou tirar uma foto aqui mexe a alavanca aqui ó me dava o comando né o corredor o corredor aqui era um leito do vagão ó você queria ser super gostoso muito meu parece aqueles vagões de filme né cara que a gente vê o filme de humor nossa eu adoro essas aventuras vagão restaurante de passageiro ele é muito famoso pessoal olha só cara que sinistro esse lugar olha só que lugar louco pessoal olha só que lugar louco pessoal olha só que lugar onde você pensa que quase criança mas não alavanca faz do que